Bom dia, tudo bem? Passando aqui pra mostrar pra vocês essa carteira porta celular, que é uma ótima opção de presente agora pro fim do ano, e é uma peça que eu vendo bastante aqui no ateliê. Olha só que legal, eu tenho várias opções de cores, né? Ela tem alça, bem reforçada pra pendurar na mão, mede 19x23, então tamanho legal, tem até alguns formatos de tablet que cabem. Você consegue sair próximo de casa sem precisar levar uma bolsa grande, olha que bacana. Tem zíper, é lavável, é forrada por dentro, bem firme, não é aquela peça que você vai lavar e vai estragar, olha que bacana. Eu tenho diversas opções de cores, como eu falei pra vocês, até alguns formatos de tablet dá pra guardar dentro dela também, Às vezes você precisa sair próximo ou no horário do almoço e quer levar alguma coisa a mais, cabe dentro dessa bolsinha também. Eu vendo bastante essa carteira porta celular, cabe os documentos, cabe celular, tablet, dependendo do formato, né? Aqueles formatos que são um pouquinho menores. Você encomenda aqui pelo WhatsApp, pelas redes sociais, olha só. Que bacana. Zíper bem reforçado, tudo com muito carinho, com muito capricho, como eu faço aqui sempre com os meus produtos. Quem já conhece, sabe, né? Você fecha, abre com bastante facilidade, olha que legal. E como é um produto que eu vendo já há algum tempo aqui, eu resolvi gravar o vídeo pra mostrar melhor pra vocês, olha só. Ela aguenta um peso, sabe, se você precisar colocar algo mais pesadinho, olha que bacana. Dá pra tirar o forrinho de dentro, se você precisar tirar por algum motivo, coloca pra dentro novamente. Então, uma carteirinha bem versátil, bem básica e prática pro dia a dia. Quem quiser a sua, é só entrar em contato no WhatsApp, vou deixar aqui na indicação aqui do vídeo. É só entrar em contato e pedir a sua. Beijos, fica com Deus, tchau!